Fala galera, uma operação aqui diferente faz parte da rotina de manutenção aqui dos nossos VLTs Hoje a gente tá rodando com um VLT acoplado no outro, certo? Ó, o VLT2 aí, como vocês tão vendo, tá completo, né? Tá puxando o VLT4, só que tem um detalhe, o VLT4 tá rodando com apenas dois carros Por curiosidade ferroviária aí, pra galera aí que gosta de trem também VLT1 tá rodando com a vila, né? O que é isso? 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 O que é isso?